Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim né? Bom, o que foi que você tá rindo? Hoje eu vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês com essa lindeza da mamãe. Fala oi. Fala oi. Então, agora são 12h14 e ele acabou de acordar e eu tô toda descabelada e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então gente, eu tava arrumando o meu armário, que tava uma bagunça, agora tá arrumadinho, que eu vou mostrar pra vocês. Foi uma luta, porque o Lourenço não queria deixar, mas olha, tá tudo organizadinho. Aí tem isso tudo pra arrumar ainda, o fogão pra terminar de limpar e umas roupas pra terminar de colocar no varal. Só que essa criança só quer ficar no meu colo. Como que eu vou fazer as coisas com a criança no meu colo? Ele não quer ficar no andador, não quer ficar no chão e também porque ele tá um pouquinho gripadinho. Né, filho? Então ele já é dengoso. Gripado ainda, fica mais ainda, né meninas? Aí falta isso daqui pra guardar, aquelas roupas pra guardar. Aí eu consegui pôr um pouquinho no varal. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ó, o meu marido me ajudou. E tem tudo isso ainda pra fazer, meninas. Bom, meninas. Agora são 3h10 e eu tô morrendo de fome. Porém, estou aqui no andador, que é querendo vir no colo, né? Taufado. E eu vou fazer alguma coisa pra mim comer e mais tarde eu vou arrumar o meu cabelo, que eu lavei ele e deixei ele secar naturalmente, por isso que tá essa bucha, olha. Até já, já. Bom, meninas, eu tô terminando de recolher o lixo. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí tem um pouco de louça pra guardar também. E eu vou comer alguma coisa pra mostrar pra vocês. Uma coisinha simples, um pão, sei lá. Uma coisa bem simples. Aí eu vou fazer uma companhia nova. E guardar o resto das coisas. E olha o que o Lourenço... Caiu. Olha o que ele aprendeu a fazer. Ele abre a tampa do forno. Abra a tampa do forno e fica batendo. Não pode. Ó, meninas, eu já fiz o meu café da tarde. Que é um lixo com toddy e um pãozinho com requeijão. Ó, um pãozinho com requeijão. E são... É... Três e meia. E eu tô morrendo de fome. Eu vou tomar café aqui. E o Lourenço tá com sono. Tô puxando aqui minha roupa. Né? Fala pra ela. Eu quero minha mãe. Até já, já, meninas. Oi, meninas. Então, agora são cinco e meia. O Lourenço dormiu. Né? Eu dei o peito pra ele. Ele dormiu. E eu vim aqui fora tomar um arzinho. Comendo uma bolachinha também. Gente, toda vez que ele mama, eu sinto uma fome. Mesmo uma fome que vocês não têm noção. Se você que tá vendo o meu vídeo, é... Sente a mesma coisa que eu quando dá o peito pro seu bebê. Comenta aqui embaixo. Quase que eu engano. Comenta aqui embaixo. E me fala um pouco, né? Então, meninas. Daqui a pouco eu vou ir fazer janta. Dar banho nele. A janta dele. E mais tarde eu volto. Olha quem acordou. Olha quem acordou. Foca. Aí. E agora eu vou papar. Falar pras meninas. Olha, meninas. Essa cadeirinha dele. Eu esqueci o nome da marca dela. Mas ela é muito boa. Olha. Tem o fintinho. Né? Que eu prendo ele. Ele fica assim. E tem essa parte de trás. Que agora... Ó, filho. A cabeça. Isso. Agora eu vou pôr. Ó. Ela é super boa. Ela fica... Não, filho. Só que ele é danado. Olha. Ele fica erguendo. Mas, ó. Ela é assim, ó. Aí ele vai jantar. E só jantar assistindo esse popó dele. Só deu, viu? Fala. Já volto, meninas. Olha, meninas. Esse papá dele, aqui... Eu faço... Eu faço... É... Aqui tem batata, cenoura, mandioquinha. É uma colher de músculo. É... Tem um pouco de abobrinha também. E... Eu bato tudo. E ele adora. Quer ver, ó. Deixa eu ver se tá quente. Ó. Filho. Papá. Hum... Gente, ele come super bem, sabia? Come super bem. Bom, meninas. Agora é a hora do banho do bebê. Tô enchendo a banheirinha dele. E ele tá lá ainda vendo o popó. Né, meu amor? E... Daqui a pouco a gente volta. Bom, meninas. Acabamos o nosso banho. Agora eu vou pegar ele. Deixa que a mamãe pega. Tô. Vou pegar ele. Pôr o pijaminha. Que... Ele já tá com sono. Tá na hora de dormir. Né, filho? Até já, já. Bom, meninas. Saímos do banho. Estamos cheirosinhos. Né, filho? Olha, gente. Os olhinhos dele. Tudo vermelhinho. Ele tá morrendo de sono. Agora é... Oito e meia. E eu vou dar o peito pra ele. Vou fazer ele dormir, meninas. Eu tô super cansada. Bom, esse foi o nosso vlog de hoje. Vocês passaram o dia com a gente. E... Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês gostaram, deem o seu like. Que é muito importante pra mim. Curtam o vídeo. Compartilhem. E comentem também, meninas. Um super beijo. Até o próximo vlog day. E... Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, meninas.